A Copa do Mundo Feminina começa no próximo dia 20 com a seleção brasileira em busca do inédito título na categoria. O Brasil faz sua estreia contra o Panamá dia 24 e também enfrentará na fase de grupos a França e a Jamaica. A atacante Marta entrou em campo para participar normalmente do treino com bola na manhã desse domingo em Gold Coast na Austrália, mostrando estar recuperada das dores da véspera no músculo posterior da coxa esquerda quando levou uma pancada no local. A atacante Nicole segue preocupando a comissão técnica. Com uma torção no tornozelo direito, sofrido no estoso de segunda-feira passada contra o Chile, a jogadora do Benfica ainda não conseguiu treinar normalmente em Gold Coast. Neste domingo, noite de sábado no horário de Brasília, Nicole chegou a calçar chuteiras e ir para o campo, mas não conseguiu realizar os trabalhos com bola. A jogadora fez um treino de corridas e, em seguida, voltou a aplicar gelo no local, como nos últimos dias. De acordo com a comissão, a previsão é que ela volte aos treinos normais ainda nesta terça-feira. A seleção brasileira treina em Gold Coast desde a quinta-feira, na primeira parte da preparação para a Copa do Mundo. A estreia do Brasil será no dia 24 contra o Panamá, em Adelaide. Depois jogará contra a França, dia 29, em Brisbane e Jamaica, dia 2 de agosto, em Melbourne. Nesta segunda-feira, a delegação terá um dia de folga, retomando os trabalhos na terça.